Se eu não falar o seu nome, me perdoa, mas você que tá aí sempre comigo também, você mora aqui no meu coração já, tá? Então vamos lá. A Teté, a Leide do canal, agora é Lady Sandra Show 42, mas enfim, a Sandra, o Gibe, Gilberto, a Fadinha Castel, o Felipe, o Jorge, o Gustavo, o Comenteiro, o Nicolas, Mãe Egípcia, Alcosta, o GFD 2010, o Enigma Atual, a Ângela Mandrade, Neuza Moreira, Dubi, é o Tony, Dubi, Tony, Fênix Crica, Faiu, Desgama, gente, é cada nome, Vera Vida Vegetariana, o Vanderson, o L Mademoiselle, o Bom, como que é? Homem Bom Ressurge, o Rapaz, que todo mundo sabe que é aquele que termina com vários Zs, o Ricardo 64, 480, o 2 Marcelo P, o Ronaldo, saudade de você, Ronaldo, o Dinho Roco com os seus vários personagens, inclusive a Chanaína, o Souzona Franca, que aí tem os seus vídeos onde ele canta lá com a banda dele, que é muito legal, o Para de Graxa, o Nada Entendo, o Marque do canal A Casa do Eu, que também estamos sentindo a sua falta. Então, acho que é isso. Quando a gente constrói essa amizade, dificilmente a gente quer que ela termine. E, infelizmente, alguns amigos aqui no YouTube foram injustiçados com os seus vídeos, com o seu canal, receberam denúncias e foram tirados do ar. Mas eles não desistiram. É isso aí. Persistiram, fizeram uma nova conta, um novo canal e trouxeram a sua essência. Eles podem tirar tudo, menos a sua essência. E, infelizmente, a sua essência é uma nova conta, um novo canal e trouxeram a sua essência.